Bom dia, Luiz. Bom dia, população do Garcense e a todos que nos prestigiam aí diante da TV Rio Garças. Nesse momento, Luiz, eu venho com duas indicações. A primeira, pensando aí na segurança dos alunos na travessia da BR-364, ao qual eles têm que pegar o coletivo, o nosso ônibus que faz a linha do Vanildo. Então, com muita dedicação, eu gostaria que os nossos gestores dessem novamente uma atenção ao realinhamento de ponto de ônibus. Eu conversei com o motorista, ele me declarou que existe um momento, um período que ele pega do lado de cá, da 7 de setembro, e o outro momento do período seria o lado da escola. Eu gostaria que eles pudessem realinhar e deixar somente o lado da escola, para evitar aquele fluxo de crianças, adolescentes que estão atravessando a BR-364, ao qual, por mais que nós tenhamos aqueles redutores de velocidade, ainda é um caso muito complicado, porque nem sempre, nem as crianças ali estão respeitando, e muitas vezes a velocidade dos veículos são excessivas. E a segunda indicação seria uma preocupação agora com os nossos pequenos agricultores rurais, para que eles possam receber a possibilidade de chegar até a sua propriedade, até a porta da sua propriedade, a manutenção da estrada, porque diante da lei a gente não pode chegar dentro das saídas vicinais. Então, seria nesse momento pedir para os gestores mandar um projeto de lei, para que esta casa de leis pudessem aprovar, e a gente colaborar, contribuir junto com esses moradores das fazendas, para que possam os veículos deles virem com mais facilidade, saindo das suas propriedades, fazer o escoamento dos produtos que eles lá fazem, e até mesmo para que as crianças que precisam vir para as escolas tenham mais facilidade em chegar ao veículo até na sua porta. Então é isso, Luísa, muito obrigada, obrigada a população autogarsense, e reforço o convite para que agora, às 14 horas do dia de amanhã, as pessoas possam comparecer à audiência pública que vai estar relacionada ao assunto da água do nosso município.